Olá, bem-vindos novamente ao canal Melhor da Bola Seu Futebol, Best of the Ball. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece no mundo da bola no Brasil e no mundo. Já aproveite para curtir e comentar o que você está achando do canal e de onde está falando. E não se esqueça também, para o YouTube entregar os vídeos para vocês precisamos do seu curtir e que veja o vídeo até o final, então clique aí, e dê seu like. Tema do vídeo de hoje polêmica sobre ele ter engravidado a influenciar. O atacante Jô, ex-Corinthians, afirmou, em nota, que está indignado com a notícia publicada hoje pela coluna do Léo Dias, do site Metrópolis. Segundo a publicação, o atacante engravidou a suposta amante, a influenciadora Mayara Kideroli. Estou indignado. Não tem nenhum cabimento isso. Essas pessoas estão querendo se aproveitar da situação que aconteceu na semana passada para se promover. Não tem nenhum fundo de verdade nisso que está sendo veiculado, disse Jô. Em comunicado enviado pela assessoria do atleta ao UOL. Horas depois, a influenciadora digital, que anunciou que está grávida na semana passada, fez uma série de publicações nos stories do Instagram desmentindo, gente, isso tudo é uma absurda mentira. Mais tarde venho esclarecer tudo para vocês. Estou passando mal com tudo isso acontecendo, então não consigo falar agora, escreveu. Mayara. Então o que vocês acharam da polêmica que colocaram o Jô? Se você gosta de palpites para futebol, você pode ir na descrição do vídeo para ver nosso canal de palpites. Não esqueça, já aproveite, e deixe seu comentário e de onde está falando. Gostou do vídeo? Aproveite e curta e compartilhe o vídeo, ative o sininho de notificações para ajudar ao canal e não perder nenhum vídeo.